Estéia capítulo 4 Antes de nós lermos o texto, nós precisamos aqui atentar para alguns detalhes. Você que está ouvindo este texto de Estéia capítulo 4, é como se você estivesse no meio de um filme. Alguns personagens já apareceu na história. E aqui você está num ponto central da história. O livro de Estéia está descrevendo uma história que se passa lá na Pérsia. Acontece em um momento em que este povo não está vivendo na terra prometida, mas está vivendo em um território oxio à verdadeira fé. E alguns personagens já apareceram nessa história. Um deles é um rei chamado Açoeiro. É um rei extremamente extravagante, excêntrico. Um rei que gostava de viver de aparência. Só para você ter ideia, um dia ele fez uma festa que durou... Um dia não, não é uma época. Ele fez uma festa que durou 187 dias. Pensa, uma festa de mais de metade de um ano. E ele fez isso para mostrar a glória dele. Então este é o rei Açoeiro. Mas este rei, certa feita, ele precisou depor a rainha, a Baxi. Porque a Baxi não estava se submetendo a ele. E ele então a depõe. E este rei vai fazer um concurso para escolher uma nova rainha. E nessa história toda você se depara com outro personagem. Que surge. É um homem chamado Mordecai. Mordecai é um judeu. O que significa isso? É alguém do povo da aliança. É alguém do povo de Deus. Mas que vive lá na Pérsia. Porque no passado ele não quis voltar. Deus tinha dado a oportunidade para que o povo de Israel retornasse. Em torno de 40 a 50 anos antes deste relato aqui. E os pais de Mordecai, Mordecai, não quiseram retornar. Foram viver tranquilos lá na Pérsia. E ele tem uma prima chamada Radassa. Que você conhece como Esté. E essa prima Radassa, também conhecida como Esté. Ela perde os pais assim que pequena ainda. E esse Mordecai cria. Então você tem o rei Açoeiro. Você tem Mordecai. E você tem Esté ou Radassa. Radassa sendo criada por Mordecai. Que passa a ser como um pai adotivo. Até que um dia esse concurso do rei. De querer escolher uma rainha. Chega na casa do Mordecai. E a Esté é levada então para o palácio. A Esté é uma mulher bela, linda. E ela então é levada para passar por essa etapa. E antes que você diga, uau, que bom. Eu preciso aqui lembrá-los de que não foi um concurso assim de beleza. Era um concurso, lógico, levava em conta a beleza. Mas essas mulheres foram várias levadas. Deveria ser bela, virgem. E elas foram levadas e lá o rei iria se deitar com cada uma delas. E no final ele iria escolher uma. E aquelas que não fossem escolhidas, não poderiam voltar para a sua casa, para a sua família. Ela teria que viver no harem do rei e seriam objetos sexuais. Seria mero objeto sexual quando o rei desejasse. Essa era a história que está delineando. Esté vai parar neste palácio. Esté não resiste. Esté não é uma grande crente neste primeiro momento. Ela come das mesmas coisas que lá é oferecida. Ela embarca nisso. Ela não queria estar lá. Mas já que foi levada, foi obrigada. Então ela diz, eu preciso ganhar este concurso. E de uma forma ou outra ela ganha o concurso. Ela entra no quarto do rei, depois de um ano de processo de beleza, e conquista aquele rei através do sexo. E o rei a conclama como a rainha. Então você tem o rei Açoeiro, você já foi apresentado ao segundo personagem, o Mordecai, e o terceiro personagem que é Esté. E no meio disso tudo, o Mordecai diz para Esté assim, não conte para ninguém que você é do povo de Israel, que você é judia, que você é do povo de Deus. Então é terrível isso. Você tem a rainha do mundo pagão, e esta rainha não se identifica como a filha do Deus vivo. Do Deus vivo. A história vai se desenrolando, e aí você é apresentado a um quarto personagem, chamado Amã, também conhecido como o Agagita. E este Amã, ele se torna o braço direito do rei Açoeiro. Mas de repente há uma ordem dizendo que todos devem se prostrar diante do Amã. E aí então algo toca na mente de Mordecai. E Mordecai diz, eu não vou me prostrar. Eu sou judeu. Aquele homem que viveu escondendo a nacionalidade, que pediu para que a filha adotiva, no caso a prima dele, escondesse que era do povo de Israel, disse, eu não me prosto diante do Amã. Eu me recuso a fazer isso. Porque há uma guerra aqui, de as linhagens, que desde Êxodo, passa por história do livro de Samuel, e chega agora. E ele diz, eu não me prostro. E essa notícia se espalha. E o Amã manda dizer, não, tem que prostrar. E ele tem uma segunda oportunidade, e ele diz, eu não me prostro. E ele não se dobra. Diante disso tudo, o Amã conspira um genocídio, uma morte em massa. Não apenas de Mordecai, mas de todos os judeus, espalhados por todo o império. O império ia, desde a Índia até a Etiópia. Pegava 127 províncias. Então você encontra, um povo de Deus, o povo da aliança, em risco, de deixar de existir. Esta é a história, é o drama, quando nós chegamos no capítulo 4. Porque um homem chamado Mordecai, disse, eu sou diferente, basta. Eu não vou viver como o império quer que eu viva. Mas como agora, esta história vai se desenrolar? Como que os judeus, vão ficar nesta história toda? E a rainha deste reino, ela está vivendo no anonimato, sem se revelar como judia. Então a esposa do próprio rei, é do povo da aliança, mas não se identificou, e todo o povo da aliança está em risco de morte. E nesta noite, então, nós iremos olhar, para esta parte da história do capítulo 4. Quando nós encontramos, o seguinte tema, você precisa se decidir. Não dá mais para Esther, viver entre dois mundos. Não dá mais para Esther, ser no seu interior uma radaça, alguém do povo da aliança. Mas não tornar isso público. Não tornar isso identificado com o povo. Capítulo 4 é a hora da Esther, se decidir. No capítulo 3, Mordecai já se decidiu, eu sou do povo e basta. E agora? Será que a rainha vai se decidir? Vamos olhar, então, quatro lições nesta noite. E a primeira lição que nós iremos ver, é Mordecai, e os sofrimentos do povo de Deus. Vamos olhar aí do verso 1 ao verso 4. Na verdade, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 4. Diz assim, Quando soube Mordecai, tudo o quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei, e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Vamos ler agora? E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Vamos orar? Deus, fale conosco nessa noite, alimente a nossa alma através da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, perceber que há momentos marcantes da história, que nós precisamos nos decidir de que lado estamos. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa descrição aqui, você encontra Mordecai e os sofrimentos do povo, de Deus. Viver na casa da Pérsia, viver neste mundo hostil à fé, nós viveremos dias, em que o sofrimento será tão intenso, que nós vamos lamentar profundamente. É isso que está diante dos seus olhos, do verso 1 ao verso 3. É um homem que rasga as vestes. É um homem que pega sacos, e coloca sobre si esses sacos, de cinza, está em planto, está em jejum, e há um lamento que percorre as 127 províncias, principalmente em Susã, principalmente na cidadela de Susã, que era a capital do império. Há um grupo de pessoas que não está sorrindo, mas está chorando profundamente. E o motivo é justo. Eles têm uma sentença de morte, declarada contra eles. E a sentença sabe até a data que isso vai se dar. Vai demorar um pouquinho, tem alguns meses. Mas o rei já decretou. E sabe como será essa morte? A ordem do rei é o seguinte, se você mora do lado de um judeu, se você conhece um judeu, nesse dia, você pode então pegar suas armas, e matá-lo. Você pode ficar com os bens dele. Este é o drama do povo de Deus, nessa história. De um povo que estava lá na Pérsia, e não quiseram voltar para a terra prometida, porque acharam que tinha um futuro grandioso lá. Afinal de contas, eles tinham vivido lá mais de 70 anos, tinham prosperado. Alguns casaram, tiveram filhos, teve gente que nasceu lá, que nunca tinha visto o templo de Israel. Nunca tinha ido às festas de Israel. E diz, para que voltar? Se nós temos casa, se nós temos trabalhos. Aliás, o próprio Mordercay tinha sido um auto-oficial. Mas um dia este império se volta contra eles. E a única coisa que eles podem fazer, é isso aqui, é rasgar as vestes. E nós estamos aqui distantes culturalmente. Hoje, quando você tem uma notícia triste, uma notícia terrível, uma notícia alarmante, você às vezes entra para o seu quarto, se isola, não quer falar com ninguém, chora. Nesta época, o que o povo da aliança fazia? Era rasgar as vestes. Era se arrepender dos seus pecados. Era pegar pano de saco, pano de cinza, jogar sobre si e lamentar profundamente. E é isso que Mordercay está fazendo. E é isso que todo um povo está fazendo. E nós percebemos aqui, como que o sofrimento chega na vida daqueles que fazem parte do povo da aliança. Porque nós vivemos em um mundo que é sim um mundo, que é um vale de lágrimas, muitas vezes. É um mundo em que, muitas vezes, o que nós temos para fazer, é nos quebrantar em lágrimas. É nos quebrantar diante deste Deus. E é muito interessante que Mordercay, que tantas vezes escondeu a sua identidade, ele faz exatamente aquilo que o judeu faz. E olha aí comigo no versículo de número 2. Olha o versículo 2. E chegou até a porta do rei. Ele vai até a porta do palácio, com essas vestimentas. E aí o texto diz que ele não pode entrar no palácio assim. Não podia entrar vestido desta forma. Por que que não podia? Porque eles tinham vários crendices. E se alguém está naquela situação, parece que ele está um tanto quanto que amaldiçoado. E o rei não quer saber ninguém amaldiçoado no palácio dele. E outra coisa é que o rei também não quer muita gente lamentando a história na beira dele. Há um isolamento daquilo que acontece no mundo, daquilo que acontecia no palácio. E o Mordercay que tantas vezes foi oficial, tantas vezes andou por aquele palácio, teve trânsito livre, participou de muitas coisas, conhecia muita gente. Ele abre mão de usar todos esses recursos, para se identificar com quem ele é. E ele torna mais público ainda, que ele é judeu. Mais público ainda, de que ele é do povo de Deus. E que embora a cabeça dele esteja a prêmio, embora a cabeça do povo da aliança esteja a prêmio, ele não vai se esconder. Ele vai clamar profundamente. E como que isso incomodou muitas pessoas. Esse clamor não é só de um dia. Esse clamor se estende durante algum tempo. E está lá aquele homem, vestido de pano de saco, de cinza, em jejum, e gritando e clamando. Sentindo que tinha feito coisas erradas na vida. E que agora ele está sofrendo profundamente por causa disso. Talvez você entre aqui nessa noite, com alguns sofrimentos, na sua vida. Talvez você entre aqui nessa noite, rasgando não as suas vestes, mas rasgando o seu coração. Porque o sentimento é o mesmo, deste homem aqui. E a única coisa que você pode fazer, é se colocar na presença do Senhor. E talvez externamente as pessoas nem percebem, o que é que está lá dentro da sua alma. Lá dentro do seu coração. Você sabe que são dias difíceis. Você sabe que esse projeto, neste mundo, não está saindo do jeito que você planejou. Mordecai os sofrimentos do povo de Deus. Mas há uma segunda lição aqui. É Esther e o seu isolamento do povo de Deus. Olha aí a partir do versículo 4 até o versículo 11 agora. Neste quadro você encontra Esther. Olha lá o versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram na saber com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hatak, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Hatak, a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai e a porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicaram em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse. Vamos ler agora? Pelo povo dela. Tornou, pois, a Hatak fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu, Esther, a Hatak e mandou lhe dizer a Mordecai. Vamos ler o verso 11? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado para entrar no pátio interior para avistar-se com o rei não há senão uma sentença a de morte salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva e eu nestes 30 dias não fui chamado para entrar ao rei. A segunda lição é Esther e o seu isolamento do povo de Deus. É contraste muito forte um contraste muito forte entre o verso 3 e o verso 4. No verso 3 você encontra todos os judeus em pranto todo o povo de Deus lamentando. E o verso 4 Esther diz assim Mordecai está vestido dessa forma? Manda uma roupa para ele. Esther acha que uma roupa vai resolver. Esther acha que talvez fosse alguma coisa pessoal e que com essa roupa e a gente precisa aqui fazer justiça é bem provável que Esther estivesse dando a possibilidade de Mordecai entrar no palácio. uma vez que ele não podia entrar porque ele não estava vestido ele estava com saco panos de saco a ideia de maldição aquela ideia toda que a Pérsia tinha de interpretação deste símbolo e agora Esther está dizendo pega essa roupa e vem aqui ande por aqui. Mas é interessante que Esther não sabe o que está acontecendo com o povo dela. Porque de certa forma Esther está vivendo como Esther e não como Radassa. Lembra que ela tem dois nomes? Ela é Radassa Radassa significa morta é uma plantinha pequena Esther significa estrela e essa mulher foi sufocando a Radassa dentro dela e foi se tornando a Esther a tal ponto que ela não sabe que o povo dela está correndo risco. E aqui você percebe como que facilmente nós entramos neste mundo e nós perdemos a nossa identidade. nós não sofremos mais com as mesmas coisas que o nosso povo sofre. Com os nossos irmãos na fé sofrem. Pedro escreve a sua carta e Pedro diz assim Ei, vocês estão contristados? Lembre-se que sofrimento igual o de vocês estão passando por todos. Irmãos vossos espalhados por todo o império está sofrendo como vocês. Nós precisamos entender isso irmãos, quem nós somos e nós vivemos em uma Pérsia de certa forma em um mundo secular mas o nosso povo não é o povo da Pérsia o nosso povo não é o povo do palácio não tem como estarmos em alegria com o povo do palácio quando o nosso povo está em lágrimas quando o nosso povo está partido quando o nosso povo está em perseguição sendo perseguidos quando o nosso povo está para ser aniquilado. De certa forma o palácio isolou Esther da triste realidade do povo de Deus. Há um decreto e Esther não sabe. O pai dela o pai adotivo dela está para morrer e ela não sabe. Ela agora ficou informada desses fatos todos mas precisou chegar até ela. E olha a resposta de Esther olha aí o versículo de número 8 finalzinho do verso 8 Por que que Mordecai mandou esses recados todos para Esther dizendo olha toma o translado da lei e manda a cópia da lei diz olha mostra para ela o que está para acontecer olha o finalzinho a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Queridos que ironia o Mordecai que passou a infância a infância da Esther toda ensinando para ela dizendo assim não diga que você é do povo esconda isso você não é radaça você é Esther quando ela vai para o palácio e diz não conte para ninguém que você é do povo esse cara está desesperado e diz fala para ela interceder pelo povo dela você que é pai cuidado para você não estar fazendo isso com os seus filhos hoje enquanto ele é criança e você está inculcando na mente dele valores deste mundo apenas você está inculcando na mente dele em medida que ele vai crescendo vai começando a pegar pré-adolescência você só vai falando que ele precisa ser um grande profissional que ele precisa ser alguém que se destaca na sociedade que ele precisa ter um emprego que ele precisa ganhar muito dinheiro e não há nada de errado nessas coisas em si mas cuidado para você não formar só isso na mente deles e não falar com eles você tem um povo porque lá na frente vai ser difícil haver essa identidade e é isso que Mordecai está dizendo suplique o rei pelo seu povo Esther , pelo povo de Deus e a resposta da Esther é dizendo assim não tem nada que eu posso fazer não dá não dá para uma série de fatores ela diz você sabe olha lá o versículo 10 todos os servos do rei olha o recado que ela manda lembra Esther não está encontrando com Mordecai aqui tudo está acontecendo através de um homem chamado Ratak que é o servo de Esther Esther manda um recado Ratak volta e Esther manda um recado Ratak de volta para Mordecai e olha o recado que chega a Mordecai então respondeu Esther Ratak mandou ele dizer a Mordecai verso 11 todos os servos do rei não há senão uma sentença de morte só um minuto quando ela diz assim todos os servos do rei e o povo das províncias ela está dizendo assim fala para ele que ele sabe que não dá para resolver porque Mordecai era da cidadela de Susana era da província Mordecai era de certa forma oficial ele conhecia a lei dos medos e peças e havia tinha existido há um tempo atrás uma conspiração para matar o rei e isso tornou ainda mais difícil o acesso ao rei ninguém poderia entrar no salão onde o rei estava a não ser que o rei mandava chamar não tem essa história de fazer um protesto e vamos entrar lá e tem que nos ouvir não, não é assim quando o rei quer o rei chama e alguém vem se alguém chegasse na porta e entrasse passasse pela porta seja quem quer que for seja funcionário seja quem quer que seja se entrar na porta o rei pode matar porque pode ser uma conspiração pode ser alguém querendo aborrecer o rei e simplesmente porque o rei também é excêntrico ele não quer mudar a agenda dele e até diz eu não tenho como olha que interessante essa mulher é esposa do rei mas ela não tem acesso ao rei ela abarcou o império mas ela está isolada não apenas do povo de Deus ela está isolada de que adianta ser rainha se você não tem acesso ao rei e é isso que o mundo faz o mundo promete a você muitas coisas em última instância ele isola você mas tem mais e Esther diz assim sabe tem 30 dias que o rei não me chama você acha que tem 30 dias que este rei não tem relações com alguma com uma mulher óbvio que não ele tem um harem Esther já é só uma figura decorativa do palácio 30 dias e ela diz eu não posso fazer nada olha que terrível é o isolamento da Esther se a primeira lição é Mordecai o sofrimento do povo de Deus você vê uma identificação o povo chorando pela mesma coisa a segunda lição que você encontra é Esther e o seu isolamento do povo ela não sabe o que está acontecendo com o povo e ela não pode fazer nada pelo povo talvez você está assim talvez você não está mais a Esther a Arradaça melhor dizendo talvez você virou simplesmente a Esther você já não sente capaz de fazer nada pelo povo da aliança talvez você está isolado de todos e de tudo e nessa noite é hora de você se decidir e a terceira lição que nós encontramos é Mordecai e a sua exortação a Esther Mordecai não desiste de Esther olha lá comigo no versículo de número 13 do verso 13 até o verso 14 diz assim então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther vamos ler não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás de todos os judeus verso 14 porque se de todos de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha Mordecai e sua exortação a Esther Mordecai diz assim mas diga isso a ela o que Mordecai manda dizer Deus realizará sua obra independente de você ou para nós aqui Deus realiza sua obra independente de nós queira nós nos interessemos ou não pelo povo da aliança queira nós ou não nos envolvemos com os dramas do povo da aliança Deus realizará sua obra independente de nós olha como que Mordecai diz isso claramente no versículo 14 olha o verso 14 porque se de todo te calares agora vamos ler de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento pensa você se o seu povo está com a data marcada para ser aniquilado do mundo e a rainha é do povo de Deus é do seu povo mas ela está no anonimato na sua mente a única esperança de libertação passa por esta rainha mas Mordecai diz não se você se calar de outra parte vem o livramento de que parte pode vir um livramento se não for da rainha Mordecai está expressando aquilo que o salmista vai expressar também eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o meu socorro e ele diz o meu socorro vem do Senhor Mordecai tem confiança plena que naquele dia que Amã decretou a morte não vai chegar o povo judeu não vai ser exterminado você está vendo um homem quebrantado um homem chorando um homem lágrimas um homem em jejum um homem de roupas rasgadas com pano de saco e cinza mas não é um homem desesperado da fé é um homem que sabe a quem ele serve um homem que diante da sentença de morte ele diz de outra parte vem o livramento um homem que diante da recusa daquilo que humanamente seria a única esperança diz de outra parte vem o livramento e a minha pergunta para você nos momentos centrais da vida de onde vem o seu livramento onde está a sua confiança a sua confiança está em pessoas ou está em Deus que usa as pessoas Mordecai tem a confiança em Deus ele diz o povo judeu não vai perecer porque o povo de Deus não pereceu quando o Egito escravizou o povo o povo de Deus não pereceu quando o Egito cercou o povo quando ele estava diante do mar pedras em volta e o exército de faraó o povo não pereceu Deus abriu o mar o povo de Deus não pereceu quando Nabucodonosor entrou na Babilônia e destruiu tudo mas o povo de Deus não foi aniquilado essas coisas na mente deste homem que diz o povo de Deus não será exterminado porque tem uma promessa e qual que é a promessa? o descendente da mulher tem que esmagar a cabeça da serpente o descendente de Abraão tem que abençoar o mundo de outra parte vem o livramento saiba você que Deus não precisa de você para realizar os propósitos dele queira você se envolva ou não com a história da redenção de Deus ele vai realizar o propósito mas há uma segunda lição uma segunda aspecto que Mordecai manda para Esther Deus realizará sua obra independente de nós saiba que a nossa omissão não passará impune olha o versículo 13 então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther não imagine isso vamos ler ele disse não pense que é porque você está cercada no palácio que ninguém sabe quem você é que só você escapa o povo judeu será salvo mas olha mais olha o versículo 14 porque se de todos calados e agora de outra parte se levantaram para o judeu socorro e livramento saiba que a omissão não passará impune olha agora mas que inversão da história Esther acha que ela vai ser a única que vai sobreviver e o povo de Deus vai ser destruído Mordecai diz não é o contrário se você se calar o povo de Deus será preservado e você e a casa do seu pai será destruída Deus não precisa de você mas a sua omissão não passa impune talvez você venha aqui para ser lembrado disso você precisa se envolver com o povo de Deus não por causa do povo não por causa de Deus não porque Deus precisa disso exatamente para que você não passe impune na sua omissão que terrível seria se essa Esther fosse conhecida na história como a rainha que era do povo de Deus e se calou e foi morta e o povo de Deus prevaleceu que triste será se você que caminha no meio do povo de Deus se omite de se identificar como povo de Deus e no último dia o povo de Deus aparecer triunfante e você destruído por causa da sua omissão o recado de Mordecai ainda vai para o terceiro aspecto saiba que Deus quer ser glorificado através da sua vida Deus realiza sua obra independente de nós saiba que a nossa omissão não passará impune mas saiba que Deus quer ser glorificado através da sua vida olha o versículo 14 ainda porque se de todo te calares agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento mas tu e a casa de teu pai perecereis vamos ler agora e quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha Mordecai disse olha para tudo o que aconteceu com você será que você não foi elevada a rainha exatamente para isso percebe que nós precisamos ter uma visão da vida teocêntrica porque é que Esther foi elevada a rainha foi para ela desfrutar foi para ela ter uma coroa foi para ela ser a estrela Mordecai disse será que não foi exatamente para que num ponto estratégico da história você revele quem você é a sua vida é uma série de eventos desde o local que você nasce desde os pais desde com quem você convive na infância desde escola que você estuda desde o curso que você faz na faculdade desde o trabalho que você trabalha desde os amigos com quem você se relaciona desde a igreja em quem você congrega desde a cidade que você mora nada disso é por acaso e a minha fala para você será que não foi para isso que você foi colocado nisso ou você acha que você foi colocado para você viver bem foi para a sua glória não a bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus fazer tudo para a glória de Deus se você está vivendo sem achar que foi para isso que Deus colocou você para mudar o quadro para agir em nome de Deus nessa história você não entendeu o propósito da sua existência você está vivendo e sendo sufocado por um propósito antropocêntrico Esther não foi levada a força não foi o que ela quis ela foi levada a força para aquele palácio Esther não foi uma menina que teve a oportunidade de voltar para sua casa junto com seus pais seus pais tinham morrido não foi à toa até os pecados de Esther estavam dentro desse plano glorioso de Deus até os dias em que Esther omitiu a sua identidade por mais que ela tenha falhado nisso ainda assim estava dentro de um quebra-cabeça que Mordecai diz Esther é hora de você atender para que que você existe é hora que eu e você temos nessa noite de perceber porque é que nós existimos para que que nós vivemos será que não foi para conjuntura como esta que você foi elevado a essa situação será que não foi para conjuntura como esta que você passou em determinado concurso que você arrumou determinado emprego ou foi para você se afastar de Deus Esther está sendo chamada uma exortação a se identificar com o povo de Deus primeira lição que nós vimos Mordecai e os sofrimentos do povo de Deus segunda Esther e o seu isolamento do povo de Deus terceira Mordecai e sua exortação a Esther e a quarta e última lição Esther e sua identificação com o povo de Deus irmãozinho o que é impactante aqui é que Mordecai não disse para Esther Esther Deus me revelou Deus me revelou que é para você fazer isso que você vai resolver todo não não tem isso não tem certeza de nada do dia seguinte a única frase que tem é será que não foi para isto que você foi elevada rainha tanto é assim que olha o versículo 15 às vezes a gente acha que os personagens bíblicos estavam sempre convictos de tudo que estava acontecendo não olha o versículo 15 então disse Esther que respondesse a Mordecai verso 16 vai ajunta todos os judeus que se acharem Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia eu e as minhas servas também jejuaremos depois irei ter com rei ainda que é contra a lei se perecer pereci então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado percebe que aqui não existe convicção nenhuma do próximo dia Esther não sabe que ela vai ser atendida ou não Esther só diz assim ok foi para isso que Deus me levou para ser rainha talvez é para salvar talvez é para morrer como do povo de Deus ele diz junta todos os judeus e orai por mim jejuai por mim não comais não bebais por três dias eu vou fazer o mesmo aqui que contraste daquela menina que foi levada para o palácio arrastada você não vê ninguém dizendo vamos interceder pela Esther você não vê Esther dizendo assim interceda por mim para que eu possa passar aqui e ser liberta você vê Esther comendo das coisas que o rei dá você vê Esther vivendo aquela vida agora não é disso faça jejum por mim reúna o meu povo três dias e eu vou chegar diante do rei ainda que seja contra a lei e a lei dos medos e dos peças não é a lei do Brasil porque no Brasil a gente está acostumado a ir contra a lei infelizmente e as pessoas acham que isso é tranquilo a lei dos medos e peças não ir contra a lei ela diz se perecer perecer a única esperança que ela tem é se o rei for benevolente se o rei pegar o cajado que ele tem nas mãos a vara de poder dele da autoridade dele e inclinar para ela ele está dizendo deixa viver do contrário as pessoas já vão chegar matando mas ela diz se perecer pereci mas eu vou é isso que você precisa entender a sua identificação com o povo de Deus tem que ser como esta de Esther não é uma identificação mística você não deve achar que a sua fé vai fazer você romper fazer as coisas acontecerem sem ter medo dentro do coração não é isso não é convicção do amanhã é certeza de que nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer e pensa que Esther não bolou um plano na mente dizendo assim eu vou tentar ficar mais bela que foi isso que aconteceu quando ela se tornou a rainha ficou um ano de concurso de beleza passando vários tipos de produto e ela ganhou aquele rei pela beleza pelo sexo ela não está esperando o dia em que ele for se deitar com ela e agora ele é marido dela mas não é isso que ela está esperando ela está três dias de jejum exatamente o oposto o semblante vai ficar caído as forças físicas vão diminuir ela não está indo para este encontro na dependência dela na força dela mas está indo na dependência de Deus e é isso que você precisa entender os momentos dramáticos da existência nós o vencemos na dependência do Senhor nós o vivemos na dependência do Senhor não na nossa capacidade se perecer pereci e a minha pergunta para você é o seguinte se você estivesse no lugar de Esther o que você faria seria tentar sobreviver sem que ninguém soubesse que você é do povo está dando certo quanto tempo tem assim ou você vai colocar em risco tudo você vai colocar em risco a sua coroa talvez você não vai conseguir nem falar com o rei talvez a sua cabeça será decapitada naquele momento alguns estudiosos pontuam que existia gente tinha vários armados mas alguns até com machado próximo do rei a única coisa que Esther sabe é que quem sabe não foi para isto que ela foi levada a rainha ela sabe que ela precisa glorificar a Deus sendo a rainha que vai libertar o povo de Deus ou sendo a rainha que vai morrer junto com o povo de Deus se perecer pereci e aqui que nós chegamos com essa história no próximo domingo no próximo sermão nós iremos ver o que vai acontecer será que Esther vai perecer ou não ela está chegando à beira do rei está convicta mas ela não sabe o próximo dia assim como você não sabe mas essa história nos lembra de algo mais essa história nos lembra de que de uma certa forma todos nós vivemos um período da história rasgando as nossas vestes lamentando profundamente e longe do palácio do verdadeiro rei assim como Mordecai não podia entrar por aqueles portões eu e você não poderíamos entrar na presença do rei dos reis que é Deus e eu e você também tínhamos um acusador como o povo de judeus estava tendo amã nós tínhamos satanás que nos acusava constantemente nós não tínhamos acesso ao trono do rei se nós entrássemos nós iríamos perecer não era uma possibilidade ou não era uma convicção uma certeza não por causa de caprichos do rei porque nós éramos pecadores nós sim camuflavam éramos contrários ao rei bolávamos coisas contrárias à lei deste Deus mas tinha alguém que podia entrar no palácio em nosso lugar eu e você não somos aqui a Esther nós estamos muito mais pelos judeus que estavam para perecer até que alguém entrou na presença do rei dos reis para que suplicassem em nosso lugar e você sabe que não é Esther Jesus que fez isso mas ao contrário de Esther que disse se perecer pereci Jesus tinha convicção que ele iria perecer porque sem Jesus perecer sem Jesus morrer nunca esse acesso ao trono seria dado a nós nós lemos isso em hebreus ele conquistou esse acesso pela morte dele e ele sabia disso desde o seu nascimento e ele viveu 33 anos sabendo que um dia chegaria a hora a hora em que ele iria perecer por um grupo de pessoas para que este grupo de pessoas fosse salvo e este Cristo que pereceu ressuscitou três dias depois e hoje ele está no trono junto com Deus sabe o que ele faz lá? intercede por você para que os seus pecados sejam perdoados para que a sua oração seja ouvida para que a sua súplica chegue diante do trono de Deus para que a vara de Deus se volte para você com misericórdia e não com juízo para que você não seja exterminado louvado seja Deus porque Cristo pereceu em nosso lugar e ressuscitou três dias depois para que nós desfrutássemos disso tudo para que nós nos identificássemos como povo de Deus para que hoje nós possamos sofrer juntos mas que nós possamos saber que temos acesso ao trono através de Cristo Jesus e que nós não iremos perecer definitivamente o pior que o mundo possa fazer contra nós é matar o corpo e nos colocar diante de Deus porque Paulo diz que morrer aqui é partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus quem o justifica vamos orar vai querido nessa noite nós somos lembrados de que viver neste mundo traz dias difíceis para nós há pessoas que estão sofrendo por este mundo Deus há irmãos nossos na fé que estão morrendo por causa da fé cristã pessoas que estão recusando se dobrar diante dos padrões do mundo e têm sofrido as consequências Deus não nos faça ser a ester do primeiro momento dessa história alguém que não tem identidade com o teu povo que nós possamos entender como este entendeu a razão pelo qual o senhor nos coloca em todos os lugares é para glorificar o teu nome faça ó Deus através da nossa vida que o teu nome seja glorificado se perecer que perecemos ó Deus mas que sejamos levados como aqueles que pertenceram o teu povo se através de nós o senhor libertar que seja e obrigado porque esta oração está sendo ouvida por causa do nosso intercessor por daquele que está diante do trono de Deus que é Jesus Cristo este sim pereceu em nosso lugar obrigado ó Deus que nesta noite nós possamos ser lembrados da importância dessa identificação e da preciosidade que é oramos tudo isso no nome do nosso intercessor Jesus Cristo Amém 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 Amém